Vídeo da novela amanhã para sempre Senhor Santoro, você tá com ciúme de eu estar beijando meu marido Adriano? Eu não, você tá com ciúme de eu beijar a Erika Eu não Nem solta, Senhor Santoro, eu não posso te soltar Por que eu vou te beijar? Senhor Santoro, você tá com ciúme de eu estar beijando meu marido Adriano? Senhor Santoro, você tá com ciúme de eu estar beijando meu marido Adriano? Eu te deixo um coração desesperado Eu te deixo um salão Eu te deixo um amor de seu lugar Eu te deixo um coração de mim, eu te deixo um abraço 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 E te deixo um abraço E se o coração desesperado, que regreses a mi lado Que te olvida, sim, tu amor, não é sido igual Te pido com o meu amor, que regres Me juraste no perder, prometimos que no acabaria jamás Sempre há uma fé que não me sacará Minha vida, me volveré a tocar Te pido com o meu amor, que regres Me juraste no perder, prometimos que no acabaria jamás O que é a minha vida? Ela está enganando o Adriano, que coisa, sua filha, o Adriano sozinho dizer será minha Fernanda, minha filha, sua filha, sim, coisca sozinho.